Olá pessoal, nesse vídeo agora nós falaremos do Profometer Corrosion da Prosec. Esse é um equipamento bastante interessante porque ele determina o potencial de corrosão de uma estrutura dentro do concreto. É um aparelho versátil, prático, tem uma série de acessórios que pode ser adquirido conforme a necessidade para se avaliar áreas maiores ou áreas menores. Ele tem uma coisa muito interessante que esse equipamento você pode transformar ele com um upgrade para um Profometer que seria um pacômetro, um localizador de barras. Então é um equipamento que pode ser transformado com um dois em um, mas quando ele é comprado é comprado como Corrosion só para determinar esse potencial de corrosão. Mas com essa função a mais, ele é fácil de utilizar e ele é uma evolução do equipamento antigo que a Prosec fazia, que é um caninho, que muita gente já conhece. Espero que vocês gostem. Para a determinação de potencial de corrosão das armaduras. Então, como o pacômetro localiza as armaduras, como potencial de corrosão eu verifico as condições das armaduras ali dentro da estrutura. Então, esse módulo aqui é acoplado ao equipamento. Então, qual a função ali, no caso de medição de potencial? Com o tempo, nós temos ali o cloreto, temos a carbonatação que ela vai penetrando no concreto, atinge a barra e a gente tem esse desflacamento aqui. Como o processo ocorre? Na barra aqui, nós temos uma camada de proteção de óxido de ferro hidratado e com a penetração ali da carbonatação, dos cloretes e tudo mais, eu tenho aqui, então, no anodo e no catodo, íons de ferro, que eles são soltos e eles viajam aqui pela barra e com o eletrodo do equipamento, nós conseguimos captar, então, essa movimentação. que nos traz valores em milivolts aqui na tela do equipamento, como menos 600, menos 400. E para esse ensaio, eu vou mostrar para vocês que é necessário, então, fazer o mapeamento da estrutura e conectar o polo negativo em um ponto dela. Esses são os eletrodos que são utilizados. O eletrodo de barro, que ele tem uma autonomia em torno de 50 metros quadrados por hora de mapeamento, então, para pequenas estruturas, é muito interessante. O eletrodo de uma roda, que nós temos praticamente ali uma autonomia de 450 metros quadrados por hora, então, facilita muito uma área intermediária. e o eletrodo de quatro rodas, que eu tenho uma autonomia aí de verificação de estrutura de 1.800 metros quadrados por hora. É muito utilizado, no caso, em rodovias. Então, feito o mapeamento, faço o mapeamento lá da estrutura, conecto o meu polo negativo em uma barra, que foi fácil, né, porque essa estrutura já estava à mostra, senão é necessário quebrar a estrutura e conectar o polo negativo. Depois você vai só molhar a estrutura, não precisa saturar, é só molhar, esperar sair aquela película de água, né, aquela camada de água, e começa a fazer a leitura, então, com um dos eletrodos. E o equipamento, ele vai trazer um mapa de potencial para a gente. Então, cada leitura, essa área é definida aqui pelo usuário, tá? Se 10 por 10 centímetros, 15 por 15, 20, é definida pelo usuário, e você consegue, então, posicionar nessa divisão e ter o valor do potencial e também a relação ali, justamente, da área onde você tem a corrosão já no processo inicial, tá? Então, valores muito negativos no range aqui de menos 250, a menos 600, 800, você já tem a corrosão pré-estabelecida, tá? De menos 100 a menos 250, uma propensão à corrosão. E ali, em torno de menos 50, né, ainda não existe uma corrosão estabelecida. Então, essa informação aqui, você pode projetar depois, se você definir a área direitinho, para o mapeamento do equipamento, você pode até projetar ali no AutoCAD, em outros softwares de sua preferência. No vídeo aqui, eu apresento uma simulação, não tinha uma estrutura ali de concreto real para fazer o ensaio, mas eu vou simular o uso do equipamento nessas estruturas. Neste vídeo, eu vou apresentar para vocês uma simulação do funcionamento do equipamento de potencial de corrosão, o Profometer Corruser. aqui nós temos uma barra com um bloco plástico, por isso a ideia dessa simulação, para que a gente consiga ver o funcionamento do equipamento. Para que ele funcione, eu conecto o polo negativo, numa estrutura real, eu preciso do pacômetro para localizar todas as armaduras, inclusive essa, né, aqui que eu vou ligar o meu polo negativo, as demais estão conectadas pelo estribo, e assim, com o eletrodo de bastão ou de rodas, eu realizo ensaios perpendiculares à barra. Enquanto o equipamento inicia, eu vou conectar o polo negativo nessa parte inferior aqui, e esse cabo com a marcação vermelha, eu vou ligar no meu eletrodo. Cabos conectados, estrutura já mapeada, eu venho na função de medição, e escolho aqui dentro do equipamento, na parte central, modo de barredura de corrosão. É muito importante configurar aqui no equipamento, o quanto cada leitura vai representar, principalmente nesse modo de eletrodo de barra. Então, cada leitura que eu faço, cada ponto que eu faço, representa uma área de 10 por 10 centímetros. Nesse caso aqui, eu posso alterar 15 por 10, posso alterar 20 por 20, então, fica a critério, de acordo com a dimensão da sua estrutura, quais os parâmetros vão ser escolhidos em relação ao espaçamento e a área representada por cada leitura. Bastante simples agora o funcionamento do equipamento, eu vou escolher a direção que esse cursor vai preencher as áreas aqui na minha tela, sendo o meu ponto inicial 00 aqui superior, e eu quero que ele faça leituras para baixo. Aperto o play, eu posso posicionar o eletrodo, e eu tenho a leitura aqui do potencial. Vou forçar aqui a leitura, um valor de 64, mudo o ponto, representa uma nova área de 10 por 10 centímetros. No concreto, com a superfície molhada, que é essencial para esse ensaio, o equipamento pode salvar automaticamente, eu não preciso apertar o botão ali em todo momento, como aqui, nessa simulação. E assim, então, eu tenho o meu mapeamento de área. Posso mudar aqui o cursor, para a direita e agora subir, e assim eu tenho novas leituras. Bem simples, a forma de coleta de dados com o equipamento. Finalizando o ensaio, nós temos as informações das leituras, que são os valores em milivolt, representado por cores, e pode ser editado aqui na função de configuração do equipamento. Eu posso verificar toda a parte estatística do meu ensaio, indicando a relação de corrosão em milivolts, como está a minha estrutura, se ela está pouco corroída ou muito corroída. Eu posso até classificar aqui como a com base na norma STM, que me traz um range de inferior a menos 200 milivolts, em torno de menos 350, superior a 350, inferior a menos 350. Indicando por essas cores, onde verde, eu não tenho corrosão estabelecida, amarelo já, uma corrosão possível, e vermelho a corrosão da armadura estabelecida.